E eles trarão o questionário respondido no domingo. Isso vai fazer com que o aluno leia a revista. Número 3. O que significa a palavra valor e de onde origina-se? O que significa ser digno e vem do latim valores? No contexto desta lição, a que se referem os valores? Pergunta 4. Ela refere-se aos princípios éticos e sociais aceitos por uma pessoa ou grupo. Referem-se ao comportamento humano, suas regras e padrões. Na pergunta número 5. Pelo que vem sendo sistematicamente substituídas a ética e a moral cristã atualmente? Talvez seja substituída por princípios amorais mundanos. Pergunta número 6. Quais as principais causas da inversão dos valores éticos e morais cristãos, bem como o desprezado deles pela sociedade pós-moderna? Então, ascensão do relativismo moral, manifestação social do pluralismo e crescente mundanismo. Número 7. Cite algumas das características da ascensão do relativismo moral. Segundo esta teoria filosófica, não existe norma moral ou ética válida para todas as pessoas. Então, para eles, algumas pessoas têm, outras não, de um jeito e outras de outro. Depois, as normas variam de cultura para cultura, de pessoa para pessoa. Então, eu acho que as normas variam aí. Mas a Bíblia não varia, é para todos. Depois, cada um vive conforme as regras que estabeleceu para si mesmo. Também é impossível isso. Quem estabelece regras é Deus e não o homem. Há uma ética para o cristão, outra para o ateu e uma terceira para os que não se enquadram nas anteriores. Então, cada um quer viver do seu jeito e fazer do seu jeito. Tem uma ética diferente um do outro. Sendo que a Bíblia é que deveria ser a ética de todos. Depois, não existe normas, verdades ou valores que sirvam para todas as pessoas em todos os lugares. É isso que o mundo explica e que é uma grande mentira. Porque Deus é quem tem a ética verdadeira, a correta e que deve ser seguida por todos os homens. Se todas as pessoas do mundo seguissem Deus, seguissem a orientação da Bíblia, então o mundo viveria em paz, progrediria, não havia ninguém passando fome, nem ninguém passando nenhum tipo de necessidade. Número oito, como é a manifestação social do pluralismo? Então, ele reconhece que há uma multiplicidade de culturas, religiões e posições éticas e morais conflitantes. No entanto, posições contraditórias podem coexistir, como se cada uma delas trouxesse uma parte da verdade e nenhuma a verdade completa ou absoluta. Sendo que a Bíblia é a verdade absoluta. A verdade encontra-se em cada sistema religioso, filosófico ou moral. Então, eles acham que qualquer sistema tem lá a verdade. Depois, segundo esse pensamento, o cristianismo traz uma parte da verdade, o budismo outra e assim sucessivamente. Então, eles acham que cada religião traz a verdade. E é falso isso. Depois, assumir e respeitar diferentes valores em uma sociedade em constante mudança é uma manifestação de empatia e tolerância com o outro. Não devemos, de jeito nenhum, isso é coisa terrível. Não devemos aceitar o erro. Não podemos aceitar valores contrários à Bíblia apenas porque nós queremos manifestar nossa empatia, nossa tolerância com as pessoas. O que nós temos que seguir é a Bíblia. A verdade é a Bíblia. E o resto deve ser condenado. O pecado deve ser condenado. Como é o crescente mundanismo? O mundanismo faz constante oposição à igreja e aos valores cristãos. A sociedade organizada e rebelada contra Deus tem estabelecido suas próprias leis sem a menor consideração aos mandamentos divinos. O que temos visto, infelizmente, é o sagrado e o religioso covarem-se antiprofano e o secular. Até mesmo em certas denominações evangélicas. A sociedade tem crescido e cada dia mais o mundanismo tem crescido nessa sociedade. Invertendo os valores. Deixando a palavra de Deus, considerando a palavra dos homens mais importantes. Número 10. Os valores cristãos invertidos. Há uma lista considerável de princípios bíblicos que não apenas foram desvalorizados, mas ultrajados pela sociedade pós-moderna. Ligue aí a primeira coluna de acordo com a segunda. Então você vê aí como liga o quadro aí. Primeira coluna de acordo com a segunda. Depois, na parte 2, fundamentos dos valores cristãos. Como são os valores cristãos? A pergunta é número 11. Então estão pautados das escrituras cristãs. São opostos aos do mundo. Cremos na existência de um só Deus, cujas leis regem não apenas o universo, mas nossas vidas, planos e vontades. Então esses são os valores cristãos. Estão pautados na Bíblia. A autoridade da palavra de Deus é quem comanda, então, a vida cristã. Os valores cristãos são opostos, são contrários aos valores mundanos, aos valores do sistema mundano governado por Satanás, que a gente vê por aí. Também, os valores cristãos, eles estão na crença realmente, na fé de que existe um só Deus, cujas leis não regem apenas o universo, mas também todas as nossas vidas, nossos planos e nossas vontades. Então são princípios universais, princípios absolutos e princípios imutáveis. Número 13. O que são os valores universais cristãos? São universais por estarem fundamentados na moral divina. Nosso Deus é um ser moral. Seus atributos atestam que Ele é santo. Seus atributos atestam que Ele é justo. Seus atributos atestam que Ele é bom. E seus atributos atestam que Ele é verdadeiro. Depois, na pergunta número 14, para completar, O Senhor é o padrão moral daquilo que é santo, oposto ao pecado. Daquilo que é justo, oposto ao que é injustiça. Daquilo que é bom, oposto ao que é mal. E daquilo que é verdadeiro, oposto à mentira. Tudo que é puro, justo, bom e verdadeiro, tem sua origem no caráter moral de Deus. Por consequente, os valores morais são universais, porque procedem de um legislador moral universal. Depois, na pergunta número 15, o que quer dizer valores absolutos? O absoluto é aquilo que não depende de outra coisa, mas existe por si mesmo. Os valores cristãos são absolutos, porque procedem de um Deus pessoal, que não depende de qualquer outro ser para existir. Ele é eterno, existe por si mesmo e tem vida em si mesmo. Deus também é absoluto, porque não está sujeito às épocas. Ele governa eternamente o universo. Seu reinado é de justiça. O que quer dizer valores imutáveis? Então, imutável é a qualidade daquilo que não muda. Os valores cristãos são imutáveis, porque o Senhor Deus é imutável. Deus não muda, então Ele não muda, é o mesmo em todas as épocas. Suas leis se conformam ao seu caráter moral, pois Ele é fiel. Portanto, devemos viver conforme a orientação de Sua palavra. Sente duas maneiras de reagir à inversão de valores. Então, primeiro, denunciar o pecado e os valores mundanos e ensinar e viver os valores do Reino de Deus. Como são difundidos os princípios amorais e antiéticos? Então, através de filmes, peças teatrais, novelas, músicas e revistas, principalmente esses canais aí, que trazem a difusão, a propaganda dos princípios amorais e antiéticos, contrários à palavra de Deus. A Igreja, coluna e firmeza da verdade, tem como missão não apenas anunciar o Evangelho, mas também denunciar os pecados e os valores mundanos dos homens. Complete. Como Igreja do Senhor, temos a obrigação de viver e ensinar os mais elevados princípios éticos e morais do Reino de Deus. A verdadeira mensagem do Evangelho não se conforma aos discursos politicamente corretos, mas aos elevados padrões da santidade divina. Como conclusão da nossa lição, para completar, os elevados preceitos exalados na palavra de Deus são imutáveis e servem de regra para orientar os homens em todas as gerações. Esses valores são insubstituíveis e devem ser coerentes com o testemunho cristão. A Igreja deve viver o que prega e pregar o que vive. É uma grande inversão de valores que está ocorrendo no mundo contemporâneo. Vamos então orar neste momento. Convidamos você a aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aceitar a palavra de Deus como a Constituição das Constituições. Aceitar a palavra de Deus como a única verdade imutável. A única verdade eterna. Vamos orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, queremos te apresentar a essas pessoas, Senhor, que estão ouvindo a tua palavra. Ajude-as, Pai, a se arrepender de seus pecados. Ajude-as, ó Pai, a procurarem na tua palavra a verdade. A procurarem na tua palavra a libertação, a salvação, a cura. Ajuda-nos, Pai, a sermos mais gratos a ti. Ajuda, Pai, para que haja paz em nossa nação, que haja prosperidade em nossa nação. A verdadeira prosperidade. Que cada um saiba ajudar uns aos outros. Que cada um possa amar uns aos outros. Que cada um possa respeitar uns aos outros. Pai querido, ajuda-nos a viver segundo a tua palavra.